Versão Brasileira Herbert Richards Finalmente! Eu trouxe, esqueleto! A Roda do Infinito A chave definitiva para a destruição do castelo de Grayskull Grande poder, esqueleto Mas é bastante para destruir Grayskull Quando a roda estiver no lugar certo Não haverá mais um castelo de Grayskull E eu renarei em toda a etérnia E quanto ao He-Man? Lá para onde vamos, nem mesmo o He-Man pode deter-nos E onde é isso? Nós vamos recuar no tempo Há uma época em que não existia o castelo de Grayskull Belo dia para um piquenique É, e para fazer mágica também Deixa eu ver Vamos ver aqui Já sei Prêmio saboroso, o dobro do tamanho Aí está um truque bem útil Eu acho que já está bem grande Hum, eu acho que exagerei Bom, eu vou consertar tudo Corpo! É zoar Ela quer nos levar para o castelo de Grayskull Então vamos O único lugar que eu quero ir é para minha casa Obrigada por virem Um perigo nos ameaça Olhem pela janela do tempo E vejam o perigo O esqueleto? Aquele demônio está construindo uma fortaleza Mas onde? Aqui No próprio local onde fica o castelo de Grayskull Isso é impossível Não é? Infelizmente não O esqueleto abriu um corredor no tempo E viajou de volta ao passado de Eternia De que vai adiantar para ele uma fortaleza no passado? A fortaleza protege a roda do infinito Se o esqueleto fizer a roda girar Ela irá girar cada vez mais rápido E ficará cada vez maior Até ficar bastante veloz e bastante grande Para destruir este castelo E então a maldade do esqueleto reinará em Eternia Temos que recuar no tempo e deter o esqueleto Pois é pra já Pelos poderes de Grayskull Puxa vida Era tudo que eu temia que acontecesse Eu tenho a força Linguagem do passado de Eternia pode lhes parecer estranha Mas o grupo saberá o que fazer quanto a isso Saberei? Quer dizer, é claro que sim Eu espero O tempo é escasso, Rimmel Haja com rapidez Vejam só como as coisas mudam A floresta verde no passado era assim É, e eu acho que os Eternianos eram assim Calma, gado guerreiro Nós queremos fazer amizade Corpo, a feiticeira disse que você podia entender a linguagem deles É isso mesmo Se ao menos pudesse me lembrar daquele feitiço É, vamos ver Scramble de Du, Scramble de Di, não Vamos embora, corpo Eles estão vindo pra cá Scramble de Du Sig de Shizan Scramble de Dajik Ei, espere aí, é isso Scramble de Dajik Scramble de Dajik Eu quero com essa mágica as palavras ouvir Charatoma Vocês servem o cara de fantasma E ao Galáxias Galopantes, eu consegui Rimmel, ela falou o cara de fantasma Deve referir-se ao esqueleto Nós somos amigos Nós queremos ajudar vocês Vocês precisam acreditar em mim Nós apenas Drogossauro Minhas armas não funcionam Cuidado, Rayman Tivemos sorte de surgir esse vento Não foi sorte não, mentor Foi a minha mágica Eu não sei porquê Mas minha mágica parece bem mais forte aqui Não é que ela não seja de primeira sempre Mas... Socorro Vamos até lá Será que esse bicho não me dá uma folga? Tiramos vocês daí no minuto Vamos Vamos Remelo, o posto está limpo Para trás, gato guerreiro Venha cá, seu bicho feio Venha, venha nos pegar se você puder Isso aí deve prender esse bicho feio Vocês provaram ser amigos do clã da cobra Agora diga, como podemos ajudá-los? Conte-nos tudo o que sabe sobre o esqueleto Esse é quem chama de cara de fantasma Ele chegou à nossa terra faz muito pouco tempo E com sua força maligna controlou-o o senhor do clã dos macacos Os homens macacos eram nossos amigos Agora eles nos caçam Armam tocaias para nossa gente E nos forçam a trabalhar com escravos na fortaleza do cara de fantasma Será que pode nos levar a essa fortaleza? Não Não desejo ver vocês destruídos Não precisa se preocupar Nós teremos cuidado E nós temos a surpresa do nosso lado É o que você pensa, He-Man Olo reúna seus guerreiros Daremos ao He-Man uma pequena surpresa de nossa parte Imediatamente, esqueleto Está quieto demais Então vamos fazer um pouquinho de barulho Pode desistir, esqueleto Ou vamos transformar a sua fortaleza em casinha de bonecas Vamos ver você tentar isso, idiota Atrás dele Por Eternia E por Greyskull Detenham-nos Fogo Se importaria se nós entrássemos para fazer uma visita? Macacos Peguem-nos Essa clava daria um belo palito de dentes Acho que isso deve esfriar a sua cabeça E agora você, cara de fantasma Não se afobe, belezinha Prove um pouco de gacho para dormir Eman, eles pegaram os Ilora Esqueleto Pare Tarde demais, idiotas Agora vocês têm que escolher Salvar o castelo de Greyskull Ou tentar salvar esta mulher da ilha do Dragossauro Lá está ela A ilha do Dragossauro Eman chegou Ótimo Enquanto ele perde seu tempo tentando resgatar Silora Aproxima-se o momento que tenho estado esperando Desta vez eu não posso perder Mas o que faremos se ele vier aqui? Os terrores da selva acabarão com ele E se não acabarem Nós faremos isso Socorro! Eu vou salvá-lo! 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 Ai! Eu vou salvá-lo! Eu vou salvá-lo! o primeiro dos truques sustos do esqueleto. Eu acho que isso vai ensinar o esqueleto a não nos espionar. Então, He-Man e os amigos dele sobreviveram. Seja bem-vindo, He-Man. Arrasaduncas, ataque! Peguem eles, minhas belezas. Temos visitas, He-Man. Esses bichos precisam de um descanso. Minhas belezas! Vocês todos pagarão por isso! Isso aqui é para você palitar os dentes. Garrasaduncas! Pare! Não faça isso, esqueleto! Chegou tarde demais! Este feitiço vai prendê-la para sempre entre o tempo e o espaço. Ajude-me, He-Man! Ajude-me, por favor! Ajude-me! Eu estou indo! Para trás, mentor! Esta jaula está viva, com a mágica do esqueleto. Ah, socorro! Ah, obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho. Não foi tão bom assim, mentor. O esqueleto conseguiu fugir. He-Man, escute. A janela do tempo logo o trará de volta. Tem que agir com rapidez para deter o esqueleto. Feiticeira, pode nos ajudar? Farei o que puder. Não! De novo, não! Esqueleto! Vamos, peguem eles! Não deixe que chegue perto. Eu vou pegar o esqueleto. Ah, eu sabia que minhas armas iam funcionar de novo. Chegou o momento! Não! Foi He-Man que chegou. He-Man, você não pode impedir-me agora! Ora, você já era cara de caveira. Vou lhe mostrar força! Ah, você quer força, esqueleto? Idiota! Então experimente isto. He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He! Afinal, eu venci! A roda está girando! Eu não posso parar Ninguém pode parar isto Agora vai girar através do tempo Girando mais rápido Ficando maior até que nos anos futuros Explodirá destruindo o castelo de Crisco para sempre Talvez eu não possa parar Mas tenho certeza que posso acelerar Não! Pare! Louco, você soltou a roda do tempo Ela vai explodir Podia ter salvo o Crisco Mas você se condenou Não há tempo de arranjar uma saída Só há uma coisa a fazer Por todas as galáxias, o que está acontecendo? Era o que o esqueleto tinha planejado para Crisco Apenas esqueceu no plano o He-Man Bem-vindo ao Lar, He-Man Vocês agiram bem, todos vocês O que aconteceu, Azilor? Eu gostava muito dela Só o que posso dizer É que com os esforços de vocês O clã da cobra e o clã dos macacos serão amigos de novo E juntos eles construirão um mundo que será a nossa etérnia Receba os agradecimentos do castelo de Grisco, He-Man E agora eu quero garantir que o corredor do tempo do esqueleto fique fechado para sempre Adeus Isso é que eu chamo de uma grande mágica Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas Na realidade, ninguém pode voltar ao passado Isso é apenas faz de conta Mas podemos aprender com o passado Com as coisas que tenham acontecido E tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos Lembrem-se, é o dia de hoje que importa Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor Até a próxima vez E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte E He-Man deseja a todos boa saúde